OVÔ 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 Aqui ó Vai ter a festinha do Caio então? Vai? Quando? Acho que é outro domingo O que que ele tá precisando de presente? O que que eu compro de presente? Ah vê lá ô Marcelo Não vai comprar nada Mas ele não tá precisando de nada? Ah vê lá Será? Se ele se vira bem Não precisa comprar não Marcelo Eu tava pensando em comprar alguma lembrancinha Ah Não precisa não Ele tem cama Cama, guarda roupa Cama Guarda roupa ele tem? O que? Cama Guarda roupa Fogão Não Não Isso ai é verdade rapaz Não 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 tá certo Eu queria dar de coração Eu sei, eu sei Porque a consciência dela A gente vale bastante Eu vale Não conforme a fazer uma despesa dessa não Marcelo Não Não Não, não É hoje É hoje É hoje Um milhão de reais na sua conta Para participar pessoal é só clicar no link do nosso perfil Tchau 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 Tchau